Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês três produtos super legais de uma das minhas marcas pets favoritas, se não a minha marca pet favorita. Três dos mais famosos produtos de enriquecimento ambiental da Kong. O Wobbler, o Replay e o Giro. Bora pro vídeo. Começando, gente, com o que é enriquecimento ambiental. Vamos bem pelo pé da letra mesmo, assim. Enriquecimento ambiental é enriquecer o ambiente. O que seria enriquecer o ambiente? Quando a gente pensa na rotina de um cachorro, quando a gente pensa na vida de um cachorro, ah, vou pegar um cachorro. Muitas vezes o que a gente pensa de primeira é, ele precisa fazer atividade física, ele precisa comer, ele precisa dormir e ele precisa fazer as necessidades. Mas aí um pouquinho além disso, o cachorro também precisa de alguma atividade mental. E o cachorro não conversa, né, com palavras, ele não tem um diálogo. Então ele precisa de outras formas de ter esse estímulo mental e esse cansaço mental. Então algumas marcas, como por exemplo a Kong, criaram produtos pra auxiliar o tutor, auxiliar o dono no enriquecimento ambiental do seu cachorro. O enriquecimento ambiental vai ser uma ferramenta muitas vezes ligada à comida, pra que o cachorro casse a comida dele, pra que ele tenha um cansaço mental, pra que ele pense, nossa, o que eu tenho que fazer pra tirar minha comida dali de dentro? É possível a gente fazer em casa, com caixas de papelão, com caixas de ovos, dessas de meio papelãozinho também, com rolinhos de papel higiênico, com cobertura. Eu posso mostrar isso pra vocês em um vídeo também. Deixa aqui embaixo se vocês têm interesse de um vídeo de enriquecimento ambiental DIY, digamos assim. Mas, pra quem quer uma coisa mais prática, uma coisa realmente mais formulada por pessoas que entendem muito de produto, a Kong lançou esses três produtos muito legais pra fazer um momento de alimentação do seu cachorro muito mais interessante. E ele não só vai estar comendo, como vai estar fazendo atividade física e vai estar tendo atividade mental. Pra começar, gente, eu primeiro queria falar pra vocês do giro. Eu vou falar um pouquinho também no final do vídeo, então fica até o final, sobre pra que eu mais gosto de cada um deles, assim. Eu gosto dos três, eu vou explicar eles detalhadamente pra vocês, mas no final do vídeo eu vou contar pra quais cachorros que eu acho que cada um deles mais encaixa. Começando pelo giro. O giro é um brinquedo de enriquecimento ambiental, que ele é composto por um aro em volta, de uma borracha um pouquinho mais macia, assim, não é aquela borracha mais seca como essa de dentro. Ela é uma borracha que é mais suave nos móveis, assim. Acho isso um ponto bem positivo pra quem mora em apartamento, ou pra quem dá o enriquecimento ambiental pro cachorro, dentro de uma área, assim, com bastantes móveis em volta. É um ponto bem positivo. E no meio tem esse globinho, que é tipo uma pet ball, mas ele é preso nesse disco, né? E ele gira por dois eixos, assim, ó. Ele não gira assim, ele gira só nesse sentido aqui, pro cachorro, justamente, ir empurrando, e ele fazendo assim, e ir caindo petiscos. Um ponto bem positivo que eu acho nele, é que ele é bem fácil de rechear, gente. E cabe bastante petisco. Basicamente, a gente só abre aqui, ó. A gente rosqueia aqui essa tampinha. Coloca aqui os petiscos, ou a alimentação do seu cachorro, caso ele esteja numa alimentação seca. Fecha, que é super simples também. E pronto, é só dar pro seu cachorro. Uma coisa bem interessante nele, é que ele tem uma barreirinha no buraquinho. Então, não vai cair tudo de uma vez só, assim. Ele dosa bastante. E quanto mais cheio ele tá, mais vai demorar pra cair. Mais vai ser difícil, assim. Tendo pouco petisco, normalmente vai mais rápido. Ele também é um produto super fácil de higienizar. Após o uso, tem pet balls que são muito complicadas. Porque elas ficam engorduradas por dentro, ou ficam sujas por dentro, a gente não consegue lavar. Esse não tem esse problema. A gente simplesmente pega um paninho, seja um paninho de álcool, ou seja um lente sumedecido, e passa aqui dentro, ou lava. Porque ele é super tranquilinho de limpar, e vai ser super fácil. O Kong Jiro vem em dois tamanhos. Esse aqui é o tamanho pequeno. É o que eu aconselho pra cachorros pequenininhos mesmo. Ele tem um tamanho bem compacto. Ele é um brinquedo levinho. A Kiara consegue até mesmo levantar ele na boca. Não é a intenção dele, mas ela consegue. E o maior pra cachorros, já de um porte bem maior. Vocês estão vendo aí a comparação dos dois na tela. Realmente uma diferença bem grande. Mas a Kiara gostou bastante do Jiro. Muito massa também, que ele não entra embaixo de móveis. Ele tem uma altura perfeita no nosso sofá. Até um pouquinho altinho, mas ele emperra, assim. Ele não entra. Então a Kiara consegue brincar livremente. Ele não fica preso embaixo das coisas. É bem massa. Em segundo lugar, temos o replay. O replay desses três, eu acho que é o que tem uma tecnologia mais diferente. O que funciona de uma forma diferente. O que mais intriga as pessoas, assim. Ele realmente faz um replay. Um replay do movimento. Quando o cachorro empurra ele pra frente, ele volta pra trás. Quando o cachorro empurra ele mais forte, ele volta mais longe. E ele fica nesse replay. E tinha um petisco dentro, inclusive. E é assim justamente que cai, gente. O petisquinho. Então ele instiga muito a brincadeira. Realmente esse instinto de caçador do cachorro. Fica tipo, meu Deus, o brinquedo tá movendo sozinho. Isso intriga demais eles. Instiga eles a caçar. E faz um enriquecimento ambiental bem legal. E dá uma experiência e um cansaço mental bem legal no cachorro. Ele é bem fácil de colocar petisco também. Ele é todo em roxinho. E ele tem essas tampinhas verdes ligadas por esse silicone. Eu acho isso um ponto positivíssimo dele. Porque a tampinha não vai ficar perdida. Não corre o risco de cair no chão e o cachorro pegar. Ela fica bem presinha aqui, bem certinho. Não cabe tanto petisco, tá, gente? Não cabe tanta alimentação aqui. Então talvez ele não seja o ideal pra botar uma refeição inteira. Realmente pra usar como enriquecimento ambiental mesmo. Tem dos dois lados. Aqui no meio não fica petisco. O petisco fica aqui nesses dois lados. Na tampinha verdinha. O replay desses três é o que eu tinha mais dúvida. Se a Kiara ia conseguir usar no tamanho dela. A Kiara é um chihuahua de 2,3 kg. Ela é bem pequenininha. Mas ela conseguiu usar os três. Esse é o mais difícil pra ela. Mas ainda assim ela consegue. Ela empurra bastante e cai o petisquinho dela. O que acontece é que o tamanho de petisco que eu dou pra ela. Ou a baguinha de alimento seco. Elas são muito pequenininhas. Então acaba caindo muito de uma vez só. Justamente porque eu acho que ele foi desenvolvido pra cachorros. Com uma alimentação um pouquinho maior. Ele talvez não seja o ideal pra cães tão pequenos assim. Ele também vem em dois tamanhos. O grande também é bem maior que esse. É bem legal. Pra um border, pra um golden. Com certeza vai ser um brinquedo muito legal. Vai ser um enriquecimento ambiental muito 10 pra eles. E tem um tamanho muito bom. O que eu gosto muito nesse. É que ele não é um brinquedo. Um enriquecimento ambiental que o cachorro precisa levantar. Então a Kiara não precisa levantar ele na boca. Não precisa soltar no chão. Não precisa bater. É somente empurrar mesmo. Eu acho isso muito legal pra cachorros às vezes mais destrutivos. Se eles conseguirem pegar na boca eles vão tentar roer. Então se eles não conseguirem levantar é melhor. Vai ser só nesse momento mesmo de empurrar e de ir comendo. E por último, mas definitivamente não menos importante. Eu acho até que é meu favorito dos três. Temos aqui o Kong Wobbler. O Kong Wobbler é tipo um João Bobo. O cachorro bate e ele volta. O cachorro bate e ele volta. E ele fica fazendo esse movimento assim. Bocão assim pela casa. Os cachorros ficam loucos. Esse com certeza é o favorito da Kiara. Kiara ama o Kong Wobbler. Ele é pesadinho. O que tem um lado positivo. Porque o cachorro também não vai conseguir pegar ele na boca pra levar pra cama. Por isso tem que escolher o tamanho certo pro seu cachorro também. Kiara não consegue pegar ele na boca pra levar pra cama. Um cachorro que é mais destrutivo. Que não consiga levantar. Não vai conseguir roer. Ele é feito num plástico fosco. Meio durinho. Bem bonito. Com esse formato de Kong. E ele tem essa abertura aqui. Que cabe tanto uma baguinha maior de ração quanto uma menor. Então é bem interessante isso. Só vai cair mais rápido se for da menor. Mas quanto mais cheio ele tá. Mais difícil vai ser do cachorro pegar. Porque vai se movimentar menos ali dentro, né? Ele é super fácil de abrir pra rechear. Como vocês tão vendo aí. É só tirar a tampa. E dá pra rechear tanto nessa parte de baixo. Que é a parte que tem o pezinho. Quanto na de cima. E encaixar depois ao contrário, assim. E a higienização dele também é super simples. Dá pra passar um paninho úmido pra limpar depois. Ou ele dá pra ir na máquina. Então dá pra separar as partes. Coloca na máquina assim. Depois só. Seca e dá de novo pro seu cachorro ele já bem limpinho. Então ele é bem, bem fácil de limpar. Ele é um enriquecimento ambiental que serviu muito bem pra Kiara. Que é um cachorro pequeno. Ele também vem em dois tamanhos. O pequeno e o grande. O small e o large, né? Como vocês tão vendo é uma diferença bem grande. E a Kong já indica a partir de qual peso que é mais interessante ir pro grande. Mas vai de você ver também como que seu cachorro se comporta. Eu conheço cães pequenos que não conseguiram se adaptar ao Wobbler. Porque ele realmente é mais pesadinho assim, sabe? Mas é que a Ara que é um cachorro com bastante destreza nas patinhas. Conseguiu bem de boa dar batidinhas nele. Inclusive como eu falei, é o favorito dela. E a gente usa muito. Por sinal. Eu faço no meu Instagram um quadro chamado Enriquecimento Ambiental do Dia. Onde eu faço uma enquete pra vocês escolherem alguma das ferramentas de enriquecimento ambiental da Kiara. E faço a enquete também de qual petisco eu vou colocar dentro. Qual que eu coloco nela. Então me segue no meu Instagram. Tá escrito aqui na tela e tem o link na descrição. Sara.dias.meia3. E lá eu mostro isso e muito mais, gente. Me acompanha lá pra ver. Tá bom, Sara. Agora que eu já conheço os três. Eu já tô gostando dos três. Não sei qual escolher pro meu cachorro. Me ajuda. No momento eu só vou comprar um. Se você só vai comprar um, vou dar algumas dicas assim. Eu iria no giro pra cachorros pequenos. O giro vai ser coringa pra cães pequenos. Talvez um cão muito pequeno não consiga usar esses dois, que são dois mais pesados. O giro já é mais simples. Como vocês veem também, a Kiara não necessariamente fica só empurrando pra frente. Às vezes ela bate com a patinha e ele tomba assim pra frente. Às vezes ela bate com a patinha pra tombar. Então o cachorro com esse aqui acha formas de fazer funcionar. Porque ele realmente tem um tamanho menor. Ele é mais levinho. Então pra um cão menor, talvez seja a melhor opção desses três. Sarah, eu tenho um cão muito ativo, eu faço alimentação natural com ele. Eu não tenho intenção de dar a refeição dele inteira no enriquecimento ambiental. Eu quero apenas dar petiscos. Mas eu quero que ele corra bastante, eu quero que ele faça bastante exercício. Eu iria no replay. Como eu falei, no replay não cabe uma quantidade tão grande de alimentação. Então talvez pra quem faz uma N e quer dar os petiscos aqui dentro, seja a melhor opção. Ele é pesadinho também. Então o cachorro não vai conseguir levantar ele. A maioria dos cachorros, ao menos. Então pra um cachorro mais destrutivo também, é óbvio que sempre tem que ser monitorado. Mas ele não vai conseguir levantar com facilidade pra roer. Então é uma opção bem interessante. E o meu favorito dos três é o Wobbler. Eu acho o Wobbler também muito versátil. Tanto pra um pouquinho só de petiscos dá pra colocar. Quanto dá pra colocar a refeição inteira da Chiara aqui dentro, se eu quiser. Ele é bem versátil mesmo. Nos dois tamanhos ele vai encaixar tanto pra um cachorro bem grande, quanto pra um cachorro menor. Já com mais destreza nas patinhas assim. Talvez um cão que seja muito, muito, muito baixo. Tipo um dash com canichem, que é o menor dos salsichinhas. Talvez seja mais difícil já pra ele, pra tipo, conseguir alcançar e bater com a patinha. Mas se é um cachorro já mais altinho, um Spitz ou um Chihuahua que sejam maiores. Ou que eles não sejam tão fraquinhos. Eu acho que é uma opção muito massa. Ou como eu falei pra cães ativos, assim, grandes. Golden, Border, Dálmata. Eu acho que ele é muito legal, gente. Ele é nosso favorito. Eu adorei, a Chiara adorou. E ele com certeza é o que a gente acaba mais usando. Legal, Sarah. Já conheci ele. Já sei qual deles eu vou comprar. Onde que eu compro? Onde que eu encontro? E eu quero lembrar vocês que a gente tem a nossa parceria com a New York Pass. Inclusive foram eles que mandaram esses produtos aqui. Pra eu testar com a Chiara. Pra eu mostrar aqui pra vocês. Pra conhecer um pouquinho mais deles. Explicar como eles funcionam. E, além de ótimos produtos no site, eles têm ótimos preços. E além de ótimos produtos e ótimos preços, a gente tem um cupom de desconto de 10% de desconto. Não só em Kongs, não só em Enriquecimento Ambiental, mas em todo o site, gente. Então aproveitem. Se tá fazendo enxoval de um cachorro agora, que por sinal, vem vídeo de enxoval. Então já se inscreve aqui no canal pra receber notificação dos próximos. Lá eles têm muita coisa, muita coisa 10, muita coisa legal. Diversas coisas de enriquecimento ambiental. Eles têm tabuleiros interativos também. Então olhem no site da New York Pets e coloquem em cupom KIARA pra 10% de desconto. Eles têm todos esses e muito mais, como eu falei, em todos os tamanhos. Bom, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais outros vídeos, deixem aqui nos comentários sugestões. Mais vídeos de enriquecimento ambiental também deixem aqui. Se gostou, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Esse sininho aqui embaixo, gente, não custa nada. E assim você recebe notificação, assim que a gente posta vídeo novo. Agora em novembro vem muita novidade por aí, muita novidade mesmo. Dezembro tem muita coisa boa pra acontecer. Então se inscrevam pra receber tudo isso. Se acha que algum amigo pode gostar do canal ou pode gostar desse vídeo, compartilha com seu amigo que vai ajudar o seu amigo e o canal, gente. Um beijão, gente. Até a próxima. Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você É o meu talismã